Este pontilhão de madeira dá acesso a residências no final da rua Jordânia, uma transversal da rua Hermann Kratz. Mas os moradores estão preocupados com a situação da travessia e cobram a manutenção do equipamento. Toda a vida foi trocada, só agora que eles estão com essa história que não pode ser trocada essa ponte. Ah, porque mora pouca gente, moramos que está aqui e usa essa ponte. E, particular, nós não podemos fazer porque ainda tem terreno e para cima, que também faz parte. A gente tem carro e tudo e muitas vezes a gente deixa lá quando chove, que daí fica mais úmida a ponte. Claro que sim. Teve algum acidente aqui? Ah, sim, acidente, acidente de cair não, mas quem sabe uma hora para a outra pode cair. Dá medo? Claro que dá, imagina. O vereador Adriano Pereira verificou o estado da ponte no bairro Velha Grande e lamentou a situação precária da travessia. Nesta mesma rua existe outro acesso a moradias. É por este pontilhão que, segundo os moradores, também precisa de repários. Agora nós botemos tudo podre ali porque não tem mais para consertar. E aqui está o buraco, passa uma criança, quebra uma perna, quebra um braço, sei lá. Ninguém toma providência disso aqui. O parlamentar argumentou que já apresentou pedidos ao Executivo para a realização das obras de manutenção nos dois pontilhões. Mas, até agora, nada foi feito. Somos representantes dessa comunidade, somos representantes dessa população e vamos continuar cobrando. Agora, também, através e com o apoio da TVL, em loco, aqui, verificando na tarde de hoje, esperamos que seja tomada uma providência. Infelizmente, se aproxima o final de ano, já o segundo ano da atual administração, e eu não sei se o Papai Noel vai ter que passar nessa situação aqui, nessas pontes aqui na Aramacraste. Seria muito triste, realmente, mais um Natal. E vale lembrar que essas manutenções sempre foram dadas na administração passada, nas anteriores, e a única administração com a qual a gente tem encontrado problemas para se conseguir essas manutenções é na atual administração. Este motorista reclama das condições da ponte e diz que já tomou sustos ao usar o pontilhão. Já peguei prego com o pneu aí, já. Tinha os pregos desse tamanho para fora, né? Não chegou a furar, né? Mas faltou pouco. Asgou. Embaixo está tudo podre ainda. Tem que trocar? Tudo. A última vez que foi feito, não foi trocar todos os pós de bosca. Disseram que estava bom, já faz mais de cinco anos, eu acho. Tem uma reforma geral ainda. Tudo. Tem essa situação dessas duas pontes aqui na região da Aramacraste, da Rua Jordânia, mas nós temos também a situação lá de uma ponte localizada na Euclides da Cui, no Concórdia. Outra situação é uma passarela lá também de pedestres, lá onde do outro lado também tem pessoas idosas, acamadas, pessoas que precisam daquela passarela lá também, na mesma situação. Temos a situação aqui da própria ponte Pencil, aqui da Germano Krieger, atrás do SF Herão Rebelo, que também já precisa novamente de manutenção. Ali já foram cobrados várias vezes, inclusive, que se façam ali em concreto, mas não adianta cobrar, então preferem ficar gastando em manutenção e já está precisando novamente tentar boas soltas ali também. E a situação aqui, as imagens falam por si, tanto daquela como dessa, e a comunidade realmente já não sabe mais a quem recorrer. E aí